Eu fui no metro lá, o metro disse que tem uma coisa, você anda fazendo o que, que você anda tão estressado, eu digo, ah Maria, doutor, eu tô caçando com gosto, isso, pois pode parar, senão você morre, você anda estressado demais, toda hora doutor, eu tô, sabe, um desgosto, bebendo cachaça, com vontade de morrer, ele disse, pois é, para de caçar com gosto, não você, você morre, da noite para o dia. Não, não vou mentir, olha, tô parando, tô parando, não tem gosto de caçar, não tô aguentando mais não, tô aqui na minha casinha de boa, sem beber, entendeu, de boa, relaxando, é, aí chega um amigo, ei, seu nome, piqueira, vamos lá caçar de louco, lá vai, vixi, eu não resisto não, que eu acho bom demais, aí lá vai o rei, cair no meio do mundo, sabe, aí tem a coisa, a noite é pequena para nós, é a noite todinha no cunhacré, no uísque, entendeu, é, o arrebito rodado, a noite todinha donado, vixi, ai, ó, não tô aguentando mais não, tô para perder as contas, ai Mari, já não abadonei por causa dos meus amigos e porque tem a coisa, eu amo caçar, tchou, ei Cadê ele, caprinho? Cadê ele, caprinho? Tchou a biguzinha? Aí, velho. Tchou! 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 Coordin tastou. Tchou! Tchou daria tanto demais, vou tirar a vida aqui tua. É Olha aí para tu ar ver, para que tu olha aqui, ó. Oi. Que arroja? Como você sabia, você queria tirar e te algorithms deixa lá? É eu tô longe joguica eu tô longe esse bicho e aí de cima com ele a rete a rete a rete a rete Ué, tá no olhar, Lajota. Hum, esse tempo pular. Olha aí, galera. Pro meio da coada, viu? Valeu, né? Eu tô longe, do outro lado. sozinho foi já sozinho mesmo funcionado não está indo não 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 Oi, oi tá, tá filmando, tá, oi, hoje é 19, em 2022 caçadinha do sapo pro domingo cadê ele, campinho? olá, jota de pedra cadê ele? cadê o tatu, campinho? aí, galera que a cor foi essa aqui cadê ele, campinho? bota nele, campinho cadê, pia? piscar o carro do outro lado quando ela vai acuar aqui? o carro aqui não tem condição, não mas dá pra cavar não tem condição, não cadê, piscar vatane, pia cadê, pia cadê, pia cadê, pia piscar cadê, pia não vai dar dinheiro aqui cadê, pia cadê, pia cadê, pia piscar eu também vamos ver aqui, galera aí, a pretinha novata peludo pia tá ali, botou sozinho tô longe, tem que ter raça sei que tá no bolo cadê o bolo, velho? né preguntas tu não mud tira, vai pai tira a pai 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 ae 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 Olha o rolo de pedra. Cadê piaba? Cadê piaba? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele piaba? Aí empurraram a bosta aí em cima do cacorro. Tá bem, bota pegado aí, bicho. Cadê ele? Cadê ele? Colocou uma paga na vareja, todo mundo partiu para o seu lugar. Quando foi de manta, eu saí ficar tu passou a taparhar e se teve carro pegou um... Teve camarada lá que pegou dois... Agora vem vendo! É. Um malta arrancado. Aí diz qual se é, começou a contar. Quando terminou dá. Subi na céu Cadê, Brito? Vai ver o que dá, né, galera? Pô cá Nó, gente Fugir Novo Tá junto Onde tem pra cá Apaga aí Tá filmando Sim, no final, apaga oi macho vei, de quem não tem capim da reina como é aqui assim oi da reina 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 ām agora vocêẹ aí ele tava comendo oi da reina assim Foi nada, disso eu vou dar o fumar um áudio. Olha, comei aí. Olha a vareja dele aqui. Vamos fumar aí, galera. Favadinho, tá? É isso. Obrigado. 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 Obrigado.